Como todos os grandes projetos, este conceito nasceu de um sonho, quando em 1992 o desembargador de Porto, então presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, propôs a criação do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, que se substanciou na criação deste combativo conselho. Ao longo destes 26 anos de existência, a atuação deste colegiado já rendeu frutos expressivos, como é o caso da criação dos juizados especiais, que nasceram da luta aguerrida dos integrantes deste Conselho perante o Congresso Nacional e que hoje se mostram imprescindíveis na distribuição da justiça no Brasil. Acredito firmemente que este Conselho é o fórum adequado para pensarmos as mudanças que o Judiciário necessita e que a sociedade brasileira tanto deseja e tanto quer. Aqui estão presentes representantes de todos os tribunais de justiça do Brasil e nós devemos ser os protagonistas das mudanças e não meros espectadores. também a soma das experiências de cada um de seus respectivos Estados tem como resultado o retrato do Poder Judiciário no Brasil com suas conquistas, com suas lutas e juntos compartilhando experiências e unindo as nossas vozes e pensamentos, podemos construir assim uma sociedade mais humana, mais justa e mais solidária. Neste momento em que o Brasil passa por grandes transformações econômicas e sociais, é importantíssimo que nós, integrantes de um dos poderes da República, tenhamos em mente que as mudanças somente acontecem quando trabalhamos unidos, quando os nossos sentimentos estão aliados com as expectativas de cada um dos cidadãos brasileiros. Peço licença a todos os presentes para citar o poema, o cendedor de Lampião, de Jorge de Lima, um dos mais renomados poetas alagoanos, nascido na terra de Durlumbia, na terra da liberdade, União dos Pomares, em 1893, que retrata um pouco das desigualdades e peculiaridades inerentes à vida humana, que podem ser minoradas, com certeza, pelo poder judiciário brasileiro. O acendedor de Lampiões, em duas estrofes, diz o seguinte, Triste ironia atroz, que o senso humano irrita, ele que dói à noite, ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupada em que habita, tanta gente também nos outros insinua, crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de Lampiões de Rua. Encerro assim minhas palavras, conclamando a todos, para que reflitamos sobre o momento que vivemos e sobre o que podemos fazer, para que o poder judiciário contribua de forma efetiva para a construção da tão almejada paz social que os brasileiros desejam e necessitam. E finalizo minha participação trazendo o velho Graça, Graciliano Ramos, também outro grande alagoano. A nossa maior paixão é realizar a justiça, é um judiciário, um judiciário sensível, um judiciário movido pelo sentimento da paixão que é a distribuição e dar o direito a cada um que lhe é devido. Que Deus nos ilumine, abençoando sempre o poder judiciário do Brasil. E exclamo em voz brava e forte, justiça forte, judiciário bravo, magistratura respeitada. Que Deus nos ilumine e a magistratura deste país.